Olha o limpo na hora, olha E a direção, conteúdo legal Olha o meu cu, joga a gente Nossa, o gelo pega E aí, e aí O gelo pegou na câmera O gelo pegou na câmera O que que Malmão foi lá? Esse moleque jogou gelo Amigo nosso, ele foi lá comprar O gelo pegou na câmera Arrupa de milênio oficial, esse é o contatento, né senhor? Sim, sim, sim. Tetrópolis, é isso? É um tetrópolis, ele não foi um bom, é isso? Vamos embora, vamos embora agora. Vamos lá, filha, cara. Vamos aí, João, vamos aí, vamos aí, não vai arrumar o atentador. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, filha, 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 filha. Vamos lá, filha, filha, filha. Não, filha, filha. Filha, filha. Filha, filha. Filha, filha. Filha, filhal, filha. Son, ai, dois, três, três, três. Ei, mano só um, penor, 1949. Mora, clirão. Cottedando? Penor? Menor, eu." Vou colocar ela aqui. Não é meu amigo. Não vou esperar, não. Mas vamos resolver. Tem muita gente que já resolveu. Chegou a confusão, ela já separou. Ele pegou. Os caras que estavam atrás, que eram o Lincoln e o outro, passaram a Rasteira no Lincoln. Está precisando de chão, caí do chão. Só para eu deixar a cara. Só para eu te chamar. Nunca fica, nunca fica Nunca fica, nunca fica Nunca fica no chão É o meu outro Eu não vou conseguir Vamos botir o barco Ele vai churar o seu gão de ele Ele vai rolar com ele Vai rolar com ele Agora ele vai rolar Jante, posso explicar pra vocês Como é que o chão bocheiro E o homem e o Gênesis Aí a gente jogou de volta, amigo nosso, aí ele jogou mais um e pegou no Malmão, Malmão quer cobrar, aí deu merda, Malmão subiu onde os cara tava, e era pra ter pego em mim no gério, e tava aí no gério aqui na brincadeira com o cara. Esse cara, ele veio comprar o cara, esse cara tá cheirinho aqui do lado, mas que era um fórum e chamaram ele, ele falou, tava achando que era pra ter pego em mim no gério, e ele falou, moleque aqui agora, a gente viu o que? Tá bom, 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 tá bom. Tá bom, 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 tá E com um nele, ele veio aqui encontrar mulheres. Vamos filmar as mulheres. Pessoas, tchau, Hudson. Não to defendi ninguém não, mano. Eu só to falando que eu não entendi. Onde que chegou esse livro? O normal assim que lá vem cair como matar. Precisa isso? Vieira! Nem adianta nós explicarem aqui a mão. Não adianta nós. Os lato, os lato, os rato. Os lato, os lato, o coronacíclico, a barriga. E o que que aconteceu? Eu vou filmar a mulherada. Eu vou filmar a mulherada. Eu vou filmar a mulherada.